Hoje é dia de cortar o cabelo. Olha o tamanho da juba que está, olha o tamanho da barba. Então hoje a gente veio para esse lugar aqui, em Istambul. Na verdade eu já tinha cortado nesse ano. Cortar o cabelo fora do Brasil, num lugar novo, é sempre curioso, para dizer o mínimo. Então a gente vai fazer um experimento aqui hoje, tomara que descer. Aqui na Turquia, a cultura de cortar o cabelo é um pouco mais, vamos dizer assim, desenvolvida do que a gente vê, não só no Brasil, mas como na maior parte dos lugares em que a gente já teve antes. Primeiro tem que levar em conta que, de um modo geral, tanto o homem quanto a mulher aqui na Turquia, normalmente eles se vestem muito bem, eles se cuidam muito bem, e todos tendem a aparecer, de um modo geral, se apresentar de maneira bastante bonita. E a gente vê esse cuidado de forma particularmente curiosa com relação aos homens, porque a quantidade de lugares para os homens cortarem o cabelo aqui é impressionante. mas aqui eu sinto que não é bem assim um barbeiro, como a gente está acostumado. O homem normalmente ir para um lugar mais simples e cortar o cabelo. Aqui são salões, assim, especializados mesmo em cortar cabelo masculino, em fazer massagem, em fazer um monte de coisa e tal. E são super frequentados. A galera tem um cuidado enorme, assim, com essa questão do cabelo e do rosto e tudo mais. Então, eu acho que parte disso deu para ver nesse vídeo. Esse lugar eu já tinha ido antes, no início do ano passado, quase um ano atrás. Então eu já conhecia, tinha sido uma experiência legal, então a gente resolveu voltar. Só que dessa vez, quem me atendeu foi uma outra pessoa, foi o irmão, a pessoa que tinha me atendido antes. O outro falava inglês bem, esse não tanto. Só que aí aconteceu uma coisa que é muito comum aqui na Turquia, que é assim, as pessoas são sempre, tratam sempre a gente de maneira muito simpática. Então é um misto de curiosidade com simpatia que leva as conversas a fluírem de maneira muito fácil. Então, quando eu estava começando a cortar o cabelo, chegou um outro cliente, um cliente mais antigo do salão. Então, o rapaz que estava cortando meu cabelo pediu ajuda para traduzir, porque esse cliente falava inglês bem. Então esse cliente, claro, rapidamente se prontificou a ajudar e ele foi fazendo a tradução. Desde perguntar como é que eu queria cortar o cabelo, até depois ficar batendo papo com a Pathy e comigo ao longo do processo. E foi engraçado porque o rapaz queria saber como é que eu queria o cabelo. E eu expliquei que eu queria de um jeito que eu sempre corto e tal. Mas, no fundo, ele queria fazer outra coisa. Então ele já tinha umas ideias, assim. Ele começou a propor lá porque ele queria fazer uns negócios diferentes e tal. Provavelmente ia ficar legal, mas eu sou muito medroso. Então, eu acabei falando pro cara, pô cara, faz o basicão aí. Porque, pensa bem, você tá num lugar... Pô, você já tá no exterior, cortando o cabelo, que é sempre uma sensação meio desconfortável. E o cara não falava inglês, então tinha um outro ali traduzindo. Imagina o que podia dar de problema na perda aí de uma tradução. Falei, ah, deixa quieto. Então, mas o cara foi bem legal, assim. E ele, inclusive, gostou da história de estar sendo filmado. E isso também é uma coisa que a gente sempre nota aqui na Turquia. Que é assim, ah, pode filmar, pode tirar foto. Claro, claro, não tem problema. Tudo aqui, de um modo geral, a gente fala, ah, sem problema. Não, não tem problema, não tem problema pra nada, assim. Tudo pode, é mal barato, a galera é muito legal. Então, e daqui a pouco ele se envolveu, porque ele gosta de aparecer. E aí, daqui a pouco, fazia, testiculava pra câmera, participava. Então, no final, acabou sendo incrível esse processo de filmar ali. Porque o cara também era muito gente boa. E tem umas coisas diferentes, né? Por exemplo, você deve ter visto o que ele fez aqui. Botou... Isso eu nunca tinha visto na vida. E nunca tinha passado por isso. Ele botou aquele gel... Não, não é gel. É aquela cera quente, né? Pra poder depilar os pelinhos que ficam aqui na parte de cima. Eu olhei praquilo e falei, caraca, isso vai doer pra caramba. Ah, doeu pra caramba. Obviamente. Mas, bom, ficou lisinho aqui nessa parte de cima. Outra coisa meio diferente é que o cara quer tirar aqueles pelinhos assim, que ficam aqui na orelha. E aí, o cara pega o isqueiro e dá uma passada rápida assim. E dá uma passada rápida assim. Caraca, que troço doido é esse? Mas, beleza. Parece que funciona. Não doeu muito. Então, tá tranquilo. E uma outra coisa também curiosa é que aqui, praticamente todos os salões que a gente vai ver até hoje, sempre tem como se fosse uma piazinha logo na frente da cadeira. Então, por exemplo, no Brasil é comum você ter um lugar que você pega, vai e aí você lava o cabelo. Normalmente você bota o cabelo pra trás lá. Aqui é o contrário. Aqui, na verdade, a pia tá na frente da cadeira. Já na mesma cadeira que você tá ali fazendo, você só põe o cabelo pra frente e lava. De certa maneira, é mais prático pro cara que já tá ali. Ele resolve aquilo mais rápido. Então, são uns detalhezinhos assim da diferença dos lugares. Mas é que eles são muito bons nisso. Eles são muito profissionais e a quantidade é impressionante. Porque qualquer rua que você andar tem cabeleireiro, né? O coafer, como eles falam aqui. Tem o coafer pra homens, sobretudo. E esse lugar mesmo onde eu fui, se você olhar na rua em volta dele, tipo assim, tem uns cinco coladinhos assim com ele. Então, assim, é uma concorrência grande. Mas todos sempre com muito movimento. E os caras que fazem o trabalho normalmente são caras muito bons. E tem também o barbeiro normal, bem basicão assim. Isso também existe. Mas, bom, nesse caso foi mais interessante ir num desse pra vocês verem mais ou menos como é que é.